Música Vem vindo meu novo ser, cercado de proteção De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração Vem vindo meu novo ser Sempre passamos por experiências e acontecimentos que fazem parte do ciclo da vida Com este aprendizado, nos transformamos como pessoas e amadurecemos Mas não existe momento como a maternidade A maternidade é uma benção, é um privilégio que a gente tem Que eu não sei nem escrever, é um amor muito grande É uma benção a vida da cidade Mas essa história, cheia de vida, começou há 40 anos Quando o doutor Hugo Gurgel e sua amada Lúcia realizaram um sonho Montar a própria clínica Era maio de 1975 Inicialmente ele fez a clínica Santa Lúcia Onde ele tinha os sócios Após três anos Ele resolveu sair da clínica Para fazer um outro tipo de clínica Onde ele fosse sozinho E onde ele pudesse Aquilo que ele ganhasse Ele pudesse empregar em benefício da própria clínica Para progredir Para fazer uma medicina Como ele sonhou Doutor Hugo sempre foi um visionário Sempre esteve à frente do seu tempo Considerado como o primeiro obstetra do Estado A realizar um parto cesário Fez carreira promissora em Sergipe E fundou a clínica Santa Helena Ele chamou o engenheiro Disse que era o plano que ele tinha Mas que tinha que ser feito em nove meses Que era uma gestação Foi assim que começou a Santa Helena Esta história, claro É contada por muitas outras mulheres Doutor Hugo Ele foi um professor Que vai ficar inesquecível nas nossas memórias Porque seus ensinamentos ainda são lembrados Tenho muito orgulho de ser filha do meu pai Doutor Hugo Por tudo, pela obstetriz que ele deixou no nosso Estado Mas além disso, como uma pessoa Um pai amoroso que ele foi Dedicado à família Sempre preocupado com todos nós Agradeço extremamente a Deus De ter vindo nessa família Ao universo que me trouxe E que me colocou Nessa família maravilhosa Da qual eu pertenço E da qual ele foi o nosso pai Mulheres que tiveram suas vidas transformadas E fazem parte do crescimento da Santa Helena Tive a certeza de que aqui eu poderia seguir em frente Buscando cada vez mais uma atualização Eu devo imensamente a esta casa O que sou hoje Este nome que carrego através dessa obstetrícia Algumas partes desta história São bem interessantes de lembrar Doutor Hugo tinha uma característica muito importante Ele era cumpridor Rigoroso do horário das cirurgias Uma vez um paciente jovem, muito jovem, do SUS Uma adolescentezinha Sem querer deixar o bebê nascer E ele disse A auxiliadora Chame-se Valdo Faça uma sargesia nessa menina Se esse bebê vai morrer Gente, era surto Surto, não dava analgesia de parto Isso tem muitos anos Doutor Hugo é aquela figura Espetacular, né? Um líder nato, simples É uma pessoa imprecedível Porque foi um trabalhador De todas as horas Devo ressaltar A preocupação constante Uma efervescência evolutiva Que tinha na mente de Doutor Hugo A prova disso O avanço tecnológico Que ele imprimiu na clínica Esse equipamento de ponta Que sempre foi preocupação dele Foi o primeiro do Nordeste E os resultados do berçário Na UTI e na Natal Que são comparáveis aos do primeiro mundo Outras são bem difíceis Mas precisam ser lembradas Pelas experiências que representam Com quatro meses Apareceu um sangramento E aí eu liguei pra minha médica Doutora Floricélia E ela teve que me internar E minha bolsa rompeu Aí ela veio Avisou a médica Ela teve que vir pra fazer o parto Ela não sabia como ia fazer esse parto Não podia fazer cesáreo Porque eu já tava com um sangramento Muito alto Meu sangue tava muito baixo Fez normal Parto normal Doutor Marcos Pavione Que foi o pediatra que estava De plantão Pegou ela Colocou dentro do saquinho Plástico E levou pra incubadora 570 gramas E não sei se Não sabia se ela ia sobreviver Mas a esperança É um tec morre Então Eu tinha muita fé Que ela ia sair de lá Teve o apoio do pessoal da Santa Helena Ave Maria O pessoal foi excelente com a gente Foi 27 dias morando dentro daquele hospital O pessoal da limpeza Por tanto tempo a gente passou lá Médicos, enfermeiros Tudo isso a gente tem muito a agradecer Não tenha dúvida Ele não se deixou influenciar por nada A não ser pelos princípios dele Acho que foi um grande presente O que ele deixou Não só pra sociedade Ele deixou a grande medicina Deixou a clínica Santa Helena Como também pros filhos dele Uma pessoa honesta Pregava muito isso em casa Com os meninos Foi o legado dele É isso Devemos celebrar as conquistas de Doutor Hugo Com aquilo que ele nos deu o tempo inteiro A vida Há 40 anos Eu fui a primeira criança a nascer Nessa maternidade Exatamente 12 de maio de 1975 Minha mãe, Vera Lúcia Chegou com muitas dores Mas a expectativa dela O desejo dela Era que eu nascesse pelas mãos do Doutor Hugo Gugel Médico que ela tinha total confiança Quando ela chegou na maternidade Estava tendo a inauguração Nossa, aquela comoção Aquela alegria Doutor Hugo de prontidão Largou tudo e foi atendê-la Foi pra sala do parto E segundo ela O parto foi tranquilo Mas ela também ganhou outro presente Outra surpresa Doutor Hugo foi nos visitar logo depois Ele e Dona Lúcia E fez um pedido a minha mãe Que fosse meus padrinhos E assim foi Ele me batizou Meu nome é Helena É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Clínica Santa Helena Carinho passado de geração em geração Bem-vindo o meu novo ser A vida pra te embalar Toda 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 a vida pra te embalar Obrigado.